E a noite também foi tensa no Centro de Progressão Penitenciária de Mirandópolis. Um detento do regime semiaberto fugiu. Repórter Viviane Santos tem as informações desse caso pra gente. Ótimo dia pra você, Vivi. O detento já foi recapturado? Ainda não, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. O detento de 27 anos de idade continua foragido. Desde o dia 12 de janeiro, ele cumpria a pena por tráfico de drogas em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de Mirandópolis, que é um anexo da penitenciária Nestor Canoa. Ele havia sido transferido do CPP de Monguaguá. Agora as buscas continuam, né, Casa Grande, pra encontrar esse detento. Voltamos com você. Essa não é a primeira vez nesse mês, Vivi, que a gente registra fugas nessa unidade prisional, pessoal. Então, realmente tem que ficar em alerta, viu? A população aí do Noroeste Paulista também tá preocupada. Valparaíso, Lavine também em Mirandópolis, enfrentando aí uma situação complicadíssima nesse domingo, domingo de muita tensão. Qualquer novidade, Vivi, sobre a captura desse preso, você volta pra falar com a gente ainda hoje. Obrigado e um bom dia pra você por enquanto. Então é isso, viu, pessoal? A Secretaria de Administração Penitenciária tem que se posicionar, que a gente tá esperando pra mostrar aqui no nosso SBT Interior.